Ministério Petróleo, o SEI reestabelece negociação Gritter Sandrais, não reavalia projeto da CIMANE. Afonha lá, Sr. Mútuo, Primeiro-Ministro, Caíra Lassana, Guzmão, Edifício, Ministério de Finanças e Tara, Clarandil e Sabadonê, Ministro Petróleo, Francisco da Costa Monteiro, Atetem, se esforça uma caça onde finaliza o assunto Tolo Hanessan Código Petróleo, resimitação no produtos Francisco Monteiro considera o assunto Hira Cnei essencial, também precisa despesas sobre facilidade que precisa rodeá-lo ao serviço. Código Minero Petróleo União, depois o regime fiscal, o regime de taxas para Gritter Sandrais União, não vamos fazer mais produtos em contrato de pésis para Gritter Sandrais União. A gente finaliza documentos Tolo Hanessan Código Petróleo União, precisamos de serviços de lupuquida, que envolvemos despesas lupuquida, que são as equipas técnicas, equipas legais ou equipas comerciais para a gente. E da CELUC, a gente precisa de reavaliação para serviços de balu e projetos de classe mandaninha, a gente acrescenta estudos de balu e renovar, mas estudos de serené, e até se a fase de lupuquida, mas a fase inicial, todo dezembro, a gente não precisa de serviços de balu, que implica orçamento de balu. Então, a gente apresenta, para além da cooperacionalidade, o Ministério não mostra a injeção da subsídio do Estado União, que são Timor-Gap e o IPG e as instituições delas. Francisco Monteiro acrescenta, Ministério Petróleo União se garante na fato de um projeto de perfuração mina e raimara, não é antes da companhia internacional, balu, ahu, tia, ona e a governação anterior. Zúlia Unpinto Agostino Neno, ba RTTL. A tu retang informação factuais non atuais, que ta halua, inscreva-se e o canal RTTL, a nenha botão notificação, o comentário na fara tuta, ba mídia social Siraceluk.